Eu tô bebendo cachaça com a mulher que me deixou Hoje eu tô bebendo por causa daquele amor Minha vida virou parra, meu lance é um problema Não quero nada com ela, só mulher é teu esquema Eu vou bebendo cachaça com a mulher que me deixou Hoje eu tô bebendo por causa daquele amor Minha vida virou parra, meu lance é um problema Não quero nada com ela, mas mulher é teu esquema E a partir de hoje eu tô futeiro na pista Eu pego as toques, fica na minha fita Linda, gostosa, só pega um olharão Eu tô bebendo cachaça com a mulher que me deixou Eu tô bebendo por causa daquele amor Minha vida virou parra, meu lance é um problema Não quero nada com ela, só mulher é teu esquema A partir de hoje eu tô futeiro na pista Eu pego as toques, fica na minha fita Linda, gostosa, pega um olharão Eu tô bebendo cachaça com a mulher que me deixou Hoje eu tô bebendo por causa daquele amor Isso é um problema, não quero nada com ela Mas mulher é teu esquema A partir de hoje eu tô futeiro na pista Só pego as toques, fica na minha fita Linda, gostosa, só pega um olharão Tem que ficar comigo e vem com a fata do sumingão E hoje eu vou beber cachaça com a mulher que me deixou Corrida desgraçada essa Mas eu tô bebendo cachaça com a mulher que me deixou E hoje eu vou beber cachaça com a mulher que me deixou Hoje eu tô bebendo por causa daquele amor Minha vida virou parra, meu lance é um problema Não quero nada com ela, só mulher é teu esquema A partir de hoje eu tô futeiro na pista Só pego as toques, fica na minha fita Linda, gostosa, corrida, boa e solteira Manda a pegada na pegada do papai E hoje eu vou beber cachaça com a mulher que me deixou Segura baixinho, vai assim, vai Isso, vai Segura baixinho E hoje eu vou beber cachaça com a mulher que me deixou Hoje eu tô bebendo por causa daquele amor Minha vida virou parra, meu lance é um problema Não quero nada com ela, só mulher é teu esquema Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre o bala e o outro já não se encontra lá Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Será que isso é verdade, hein? Fizemos dança com a mulher que me deixou E depois eu saiu, chamou suas amigas Não quero nada com a mulher que me deixou Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre o bala e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos dois planos, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra me divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Nem ligou e nem mandou mensagem Acho que eu mereço pra dar sacanagem O que fala de mim, amor, eu sei que é saudade Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga e liga Fizemos todos os planos Fala mais uma noite dessa ele ouvei eu sair Que amou suas amigas pra me divertir Mas não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que eu mereço tanta sacanagem E falar de mim, amor, eu sei que é saudade Olha quem ama de verdade quando bebe Liga, liga, analisei, quando bebe lembra Entre o gole e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Entre o gole e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos todos os planos Mas uma noite dessa ele ouvei eu sair Amou suas amigas pra me divertir Pra não ser preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã E nem ligou e nem mandou mensagem Acho que eu mereço tanta sacanagem O que fala de mim, amor, eu sei que é saudade De sábado passado eu aprestei ela Peguei o carro preto e ela me enrolhou Parei o carro na hora de salsar E conheço naquela se apaixonou Menina linda eu vou te falar E a partir de hoje eu não vou te perder Sei que você tá carente Mas hoje eu vou levar você Menina linda eu vou te falar A partir de hoje eu não vou te perder Sei que você tá carente Mas hoje eu vou levar você De sábado passado eu aprestei ela E sábado passado eu aprestei ela Cheguei no carro preto e ela me enrolhou Parei o carro na hora de salsar E conheço naquela se apaixonou Menina linda eu vou te falar Menina linda eu vou te falar E a partir de hoje eu não vou te perder Sei que você tá carente Mas hoje eu vou levar você Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você foi desprezada do meu coração E vai morar no beco da decepção E você foi Olha aqui na minha vida A pior Inquilina Você foi Olha aqui na minha vida A pior Eu digo Inquilina Chama na pegada Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Vai, 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 sai, cante, lé E valer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi Olha aqui na minha vida Olha aqui a pior Inquilina Ó, pisadinha E você foi Na minha vida A pior Eu digo Inquilina Chama na pegada Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Vai, 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 sai, quando quiser E fazer o que der e vier Você foi Desprezada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi Olha aqui na minha vida Eu digo A pior Inquilina Você foi Olha aqui na minha vida A pior Inquilina Foi difícil você acreditar Que eu sou um cara bacana E quantifica e vê que nós se ama Esquece algo e você vem com tudo aqui pra cama Foi difícil você acreditar Que eu sou um cara bacana E quantifica e vê que nós se ama Esquece algo e você vem com tudo aqui pra cama Olha por isso é que me ama, amor Tô esse cara que você está vendo Tô problemado, tô com ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Olha por isso é que me ama, amor Tô esse cara que você está vendo Tô problemado, tô com ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Foi difícil você acreditar Que eu sou um cara bacana E quantifica e vê que nós se ama Esquece algo e você vem com tudo aqui pra cama iała por isso é que me ama, amor Tô esse cara que você está vendo Tô problemado, tô com ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Tô esse cara que você está vendo Tô problemado, tô com ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Trabalha por isso é que me ama, amor Com esse cara que você tá vendo E um pouco de cimento Mas você sabe que sou foda na cama Mas a polícia que me ama vai Foi difícil você acreditar que eu sou um cara bacana Que vê que nós se ama Desde logo isso e vem com tudo aqui pra cama Mas a polícia que me ama Foi esse cara que você tá vendo E um pouco de cimento Você sabe que sou foda na cama Mas a polícia que me ama Isso demais, isso ó Machuca papai E amor, sou esse cara que você está vendo Tô com o bem mato e um pouco cimento Mas você sabe que sou foda na cama Mas a polícia que me ama Entrei na rua dela, comi o carro rebaixado O sono porta-malas, o vinho já viu checado Logo eu percebi quando ela olhou pra mim Eu ia voltar por cima e do nada ela sumiu Ela aceitou o convite, a gente foi cair na pá Ela aceitou o convite, a gente foi cair na água e um pouco cair na água E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E vagabundo E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Chama na pisada, vai Entrei na rua dela, comi o carro rebaixado O sono porta-malas, o vinho já fez teclar Logo eu percebi quando ela olhou pra mim Eu ia voltar por cima e do nada ela sumiu Ela aceitou o convite, a gente foi cair na pá Na pá de vinho, ficou mal intencionada Me põe no banheiro e do nada ela sumiu O mulher danada me deu um pito, hein Marroquena Eu tô nem vendo CD oficial, hein Pode crer, você merece um prêmio Tá rojeta Eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Embora na pegada, vai Toca, piladinha, vai Cuidado 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 De cinco dias, uma hora, dez minutos eu não te vejo E o relógio, quantas horas eu sigo, eu conto num dedo Olha aqui todos os beijos que eu não te dei A saudade é acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou reclamar, eu tô ficando louco só de imaginar Olha aqui já pensou, uma força na roupa e a gente soando Eu pedo no mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Olha aqui já pensou, uma força na roupa e a gente soando Eu pedo no mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano De cinco dias, uma hora, dez minutos eu não te vejo O relógio, quantas horas e o segundo eu conto num dedo Olha aqui todos os beijos que eu não te dei A saudade é acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou reclamar, eu tô ficando louco só de imaginar Olha aqui já pensou, uma força na roupa e a gente soando A TV do mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Olha aqui já pensou, uma força na roupa e a gente soando A TV do mais alto e a gente se amando Olha o que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos eu não te vejo O relógio, quantas horas e o segundo eu conto num dedo Olha aqui todos os beijos que eu não te dei A saudade é acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou reclamar, eu tô ficando louco só de imaginar Olha aqui já pensou, uma força na roupa e a gente soando A TV do mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Na casa da vizinha putaria, na sala, na sala, na sala Na casa da vizinha putaria, na sala, na sala, na sala Olha que eu pego o donadinho e o enxergo na cara e na cara No papai, aí eu fico louco, começa a tomar merda Eu e as meninas e um monte de mulher Tem hora que eu tô pro baixo, com quatro mulheres em cima Tomando uma gelada e curtindo com as novinhas Olha lá na casa da vizinha putaria, na sala Olha que eu pego o donadinho e o enxergo na cara Olha na casa das novinhas porcaria Na sala, na sala, na sala Alô, pego o danadinho e o encego na cara Na cara do papai Aí eu fico louco, comece com a mamé Ele, as meninas e o monte de mulher É hora que eu tô com o pai, com o pai Quando é a luzinha, não, não, é relada E porquê não tá novinha Na casa das meninas porcaria Na sala, ô menina, dona Pego o danadinho e o encego na cara Na cara do papai Chama na pegada do Jackson Na casa das meninas porcaria Ai, ai, pirigitou Eu pego o danadinho e o encego na cara Na cara do papai Aí eu fico louco, comece com a mamé Ele, as meninas e o monte de mulher É hora que eu tô com o pai, com o pai Quando é pra cima Quando é a luzinha, não, é relada E tome a pisadinha Na casa das meninas porcaria A sala, ô menina, dona Pega o danadinho e o encego na cara E na cara do papai E essa música só não é especial pra galera da Paraíba Com a galera do Rio de Janeiro E a galera do Ceará E é mais ou menos assim Alô, dono do bar E curti uma moda Olha que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagem, você visualiza Que ele já nem responde Isso é pra machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Tarde não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Custa uma moda Hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Mais uma semana e eu tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagem, você visualiza E não me responde Isso é pra machucar, machucar Mas depois facilita Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Curti uma moda Hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja E hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Curti uma moda Hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Uh, huh, 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 huh Until dia eu vou embriagar Um litro de uísque eu vou levando, é de caixa, descendo a cachoeira com a boca da mulherada E no paredão vai rolar um desonteiro, paredão na picha ou já é farra do roqueiro Um litro de uísque eu vou levando, é de caixa, descendo a cachoeira com a boca da mulherada E no paredão vai rolar um desonteiro, paredão na picha ou já é farra do roqueiro Bota bebida com o roqueiro, o roqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, o roqueiro quer correr, quer correr, quer correr E no paredão vai rolar um desonteiro, paredão na picha ou já é farra do roqueiro Um litro de uísque eu vou levando, é de caixa, descendo a cachoeira com a boca da mulherada E no paredão vai rolar um desonteiro, paredão na picha ou já é farra do roqueiro Um litro de uísque eu vou levando, é de caixa, descendo a cachoeira com a mulherada E no paredão vai rolar um desonteiro, paredão na picha ou já é farra do roqueiro Bota bebida com o roqueiro, o roqueiro quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, o roqueiro quer correr, quer correr, quer correr Bota o roqueiro, paredão na picha ou já é farra do roqueiro, quer correr, 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 quer correr É de caixa, descendo a cachoeira com a boca da mulherada E no paredão vai rolar um desonteiro, paredão na picha ou já é farra do roqueiro Um litro de uísque eu vou levando, é de caixa, descendo a cachoeira com a boca da mulherada E no paredão vai rolar um desonteiro, paredão na picha ou já é farra do roqueiro Bota bebida com o roqueiro, o roqueiro quer beber, quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, o roqueiro quer correr, quer correr, quer correr, quer correr Sifoneira com o chupol é quem o jaz quer tocar, até hoje é clareia Vem, vem na pisadinha do papai Vem, vem na pisadinha do papai Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido com o filho de papazinho Foi o meu pai que fez a racinha, lhe joga lá do raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido com o filho do doutor Aonde eu cheguei é só a sede no dia, no meio da putaria o doutorzinho estourou Toda uma raça mais top do meu lado, sou roqueiro, a bairro nada, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Venha a pegada que eu faço gostosinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho No meio da putaria o doutorzinho estourou Toda uma raça mais top do meu lado, sou roqueiro, a bairro nada, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido com o filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Chegou o doutorzinho Sou conhecido com o filho do doutorzinho Aonde eu chego é só a sede, hoje em dia no meio da putaria o doutorzinho estourou Toda uma raça mais top do meu lado, sou roqueiro, a bairro nada, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido com o filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, vem a pisadinha Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido com o filho do doutorzinho Vai na pegada do jacos, tenta Foi o meu pai, que me fez assim, desmatelado, raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido com o filho do doutor Aonde eu chego é só a sede, hoje em dia no meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, só das top do meu lado, sou roqueiro, a bairro nada, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido com o filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou quem? O doutorzinho Sou conhecido com o filho do doutorzinho Ela gastava dinheiro, mas eu sou feliz do doutorzinho A vida no negócio é rapariga, no negócio é rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Uma bandida, uma bandida, uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida O negócio é rapariga, o negócio é rapariga A dama das malas me parece uma bandida Uma bandida, uma bandida, uma bandida No celular, cocô, pindigui, digui Eu fui atender no banheiro Essa coisa de rapariga Nem me perturbo o dia inteiro Não dá mensagem de amor E depois vem mais de dinheiro E passa o dia, passa a noite Ela só gasta o meu dinheiro, ela gasta o meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida, meu negócio é rapariga Meu negócio é rapariga A dama das malas me parece uma bandida Ela gasta o meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga A dama das malas me parece uma bandida Uma bandida, uma bandida, uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Mas é que ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Uma bandida, uma bandida, uma bandida Com o celular, robô, se diga e diga Fui atender no banheiro, isso é coisa de rapariga E me inverto o dia inteiro, manda mensagem de amor E diga, 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 doido e depois vem perder dinheiro Mas o dia passa a noite Ela gasta meu dinheiro, ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Uma bandida, uma bandida, uma bandida Com o celular, robô, se diga e diga e doido e atender no banheiro Essa coisa de rapariga E me inverto o dia inteiro, manda mensagem de amor E tome pesadinha, depois vem perder dinheiro Mas o dia passa a noite, mas ela gasta meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Com o mulher danada, essa minha, hein Pede mais que esse grana, hein papai Orca meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Legenda por Sônia Ruberti